Pronto, estou nem bebendo hoje, estou só olhando para cantar direitinho E solta as criançadas aqui assim É legal demais Se eles virem para cantar, vocês tem que ouvir esse carro Aqui a gente vai para os moradores 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 Vamos lá, vamos lá Se vocês tiverem olhando em predominância Música A garganta... A garganta já��uzou, né lesa? A garganta... A garganta é a moça Quem vai ficar toda a garganta? E eu faria muito curto Ele faz alguma fisioterapia, não lamenta assim. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não...